Segundo o chefe das emergências médicas na OMS, apesar de a Agência de Saúde das Nações Unidas ter as vacinas e os medicamentos que potencialmente podem mudar o curso da epidemia, continua a ser um problema conseguir entregar os medicamentos a quem deles precisa. Acrescentou ainda que a ébola continua a propagar-se no país, exemplificando com o caso de uma pessoa em Pinga, no noroeste de Goma, que não tinha ligações a outros casos. A OMS está a tentar engarear mais de 278 milhões de dólares para apoiar os esforços destinados a conter a epidemia. Vale lembrar que a OMS declarou o estado de emergência internacional na República Democrática do Congo devido à doença. A epidemia, localizada no leste do país, mantém a intensidade de transmissão, com uma média de 86 novos casos por semana.